Mais um domingo que nós estamos juntos, separamos para adorar o nosso Deus e o que nós estamos fazendo que tem que ficar muito claro para nós é que não é um simples encontro da Ibube, nós estamos falando de algo que nós estamos juntos buscando, estando na presença de Deus e nós vamos cantar uma música agora no nosso período de louvor, nós vamos começar com isso, que fala daquela frase conhecida de Maria, mãe de Jesus, que ela mesmo, apesar de ter sido escolhida como mãe de Jesus, ela mesmo reconheceu a necessidade de estar na presença de Deus, de ter o Salvador e aí ela declarou, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra no meu Salvador, essa tem que ser a nossa frase hoje, mas pensa comigo, esse verbo engrandece, ele não é necessariamente, aliás ele não é nesse caso aqui, querer engrandecer ou tornar Deus maior do que ele já é, Deus já é infinito, o que ele quer dizer aqui, o que ela quer dizer nesse sentido, o que ela declarou é que assim, é como se nós tivéssemos agora com uma lupa na mão e quando você põe a lupa num objeto, você não vê, ele não fica maior, simplesmente ele amplia para que você possa ver com mais detalhes, é exatamente essa ideia que nós queremos trazer aqui nesse culto, que esse culto possa fazer como uma lupa, que a gente possa ver Deus mais, que a gente possa ter mais dele, nosso Deus que já é maior e que agora a gente consiga, assim como Maria em algum momento lá na vida dela também pôde reconhecer, que a gente consiga então ampliar os nossos pensamentos em relação a Deus, engrandecer a presença dele mais e mais, declarar a grandeza dele nas nossas vidas e principalmente que você possa hoje conosco renovar e declarar esse amor por ele, vamos cantar, minha alma engrandece ao Senhor meu Espírito se alegre em Deus, meu Salvador pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor santo, 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 santo é o Senhor santo, santo, santo é o Senhor Minha alma engrandece ao Senhor Meu Espírito se alegre em Deus, meu Salvador Pois com poder tem feito grandes coisas E com misericórdia, demonstrado amor Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Tem enchido nossas lâmpadas com o olho do Espírito Tem feito sua vida e florescer Tem enchido nossas lâmpadas com o olho do Espírito Tem feito sua vida e florescer Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Tem feito sua vida e florescer Tem feito sua vida e florescer Tem feito sua vida e florescer